e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição E aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai fazer a configuração desse Golf R a gente tem um modelo 2014 aqui no jogo essa aqui é uma versão mais recente então a gente vai fazer a configuração desse carro aqui para correr na classe A beleza esse carro aqui eu não recomendo colocar na classe S1 porque ele não vai ter aderência suficiente eu acho que é um carro ideal para classe A então sem enrolação vamos entrar aqui em aprimoramentos de tonagem aprimoramentos personalizados a gente vai entrar aqui em conversão aqui na parte de troca da corrida de motor vou utilizar o motor original que esse carro aqui tem uns motor rali aqui e eu acredito que não vai tancar muito bem porque motor rali a gente sabe que não tem muita final é mais para corrida de rali mesmo esse carro que eu quero aproveitar ele para corrida de velocidade então vou deixar o motor original esse carro aqui ele já vem com tração nas quatro rodas aqui na conversão então é um carro muito ideal aí para jogadores iniciantes que quer ter um carro bacana bonito para andar e com a digeribilidade boa aqui na parte de aerodinâmica aparência esse carro é muito bacana porque ele tem aqui acessórios que são ajustáveis tá o para-choque dele ajustável o aerofólio dele aqui é ajustável a gente não precisa colocar o aerofólio feio do Forza aqui na minha opinião acaba com a estética do carro então bacana que ele esse carro aqui ele tem um aerofólio dele original que é ajustável então vou colocar esse modelo aqui para choque dele também dá uma melhoradinha só que eu não vou colocar e você tem duas opções aqui de para-choque tá esse aqui eu achei muito bonito ele tem também um capô que eu vou colocar reduz três quilos tá fica muito muito bonito no carro eu gostei vou colocar saias laterais também ele tem a opção de colocar a saia lateral mas eu não vou colocar ela não só melhora a questão de velocidade mesmo é pior algumas coisas então eu não vou colocar mas se você quiser também você pode fazer um carro full acessórios pneus e aros composto de pneus eu vou colocar o pneu de rally Olha só esse carro tá com 1,7 de aceleração de essa lateral 97 km por hora e a 193 km ele tá com 1,15 se a gente for olhar naquela tabela nossa que eu fiz do vídeo de como você faz configuração de tonagem para qualquer carro para qualquer classe você acha a classe dele ideal esse carro aqui na classe L já tá com a aderência muito muito boa tá então essa aderência que a gente a gente colocou nele aqui não tem necessidade da gente colocar um pneu melhor não porque na classe A os parâmetros ele aderência é esse mesmo se você não viu esse vídeo que eu falo sobre achar a classe ideal de cada carro na descrição do vídeo tem um link com a lista de dicas de Forza Horizon 5 que eu vou te passar todas as dicas que você precisa saber principalmente jogadores iniciantes essa dica de configuração de tonagem é muito boa para jogadores iniciantes então se você não conferiu dá uma conferida depois desse vídeo na descrição do vídeo beleza e se você gosta desse tipo de conteúdo é muito importante seu like manda um salve nos comentários aí também então vou colocar esse pneu aqui que ele é um pneu que não sobe muito o nível do carro carro ainda continua na classe B se eu colocar aqui um pneu melhor ele vai ter aderência até demais não vai ter necessidade essa quantidade de aderência e vai subir muito o nível do carro então é melhor a gente deixar um carro mais equilibrado então vou colocar esse pneu largura de pneu dianteiro não precisa porque esse carro já tá com aderência boa então tem necessidade da gente aumentar tanto assim largura de pneu traseira a gente pode colocar porque isso aqui é ajuda a baixar o nível do carro e a gente vai ter mais aderência se a gente for aqui acelerações de essa laterais ele dá uma melhoradinha então vamos colocar largura de pista aqui por enquanto eu não vou colocar vamos ver se no final dá para a gente colocar isso aqui aqui estilo de aro por enquanto eu vou deixar original também achei bonito engraçado que esse estilo de aro aqui eu acho que é um aro 20 né porque tá bem grande mesmo vamos aqui no conjunto de transmissão embreagem não vou colocar transmissão eu vou colocar transmissão de corrida linha de transmissão eu vou colocar esse modelo aqui diferencial a gente vai colocar de corrida plataforma e controle a gente só vai colocar barras estabilizadoras dianteira e de traseira para ajudar a gente na flexibilidade do carro e a gente vai colocar redução de peso também ele já foi para classe a um carro bem leve como você tá vendo aí e a aderência dele já tá bem acima de uma aderência de carro classe a um carro excelente vamos aqui na parte do motor entrada eu vou colocar esse de corrida sistema de combustível eu vou colocar de corrida ignição também vou colocar de corrida escapamento não eixo de comando não válvulas eu vou colocar de corrida cilindrada não pistões não turbo eu vou colocar o de corrida subiu muito torque do carro esse carro aqui tá com 500 cavalos de potência para classe a carro Easy Drive carro de boa tá muito bom intercooler não arrefecimento de óleo não então valente do motor eu vou colocar esse modelo de rua eu posso até vim aqui ó no pneus e aros e verificar se eu consigo colocar isso aqui ó eu consigo como você tá vendo ali ele melhorou o controle e off-road né off-road quer dizer que se eu é sai um pouco fora da pista ele vai ter um pouco mais de controle então vou colocar esse aqui largura de pista dianteira deixa eu ver dá para colocar também então carro melhorou essa questão de off-road e questão de manobra também estilo diário se você não gostou você pode procurar um estilo diário aqui que tem o mesmo peso tá você pode verificar que esse que não ficou legal não mas também é o peso dela melhorou né então não dá para não colocar então você pode procurar uma opção aqui que tem o mesmo peso da roda original eu vou optar por colocar esse modelo aqui que eu acho que ficou legal esses detalhes em verde que ficou na roda eu sei que muita gente não vai gostar tá bom mas você pode colocar qualquer outro modelo aqui que você encontre que tem o mesmo peso tá tem vários modelos aqui que você pode colocar que tem o mesmo peso da roda original do carro então vou colocar esse modelo aqui deixe nos comentários se você gostou ou se você achou um cocô então terminamos aqui a parte de aprimoramentos né colocar acessórios no carro agora a gente vai para a parte de configuração de tonagem para a gente aproveitar o máximo de desempenho do carro se você chegou até aqui deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito já se inscreva para você não perder nenhuma dica de forza horizon 5 aqui no canal então beleza eu tô aqui no mapa do jogo eu acho que eu vou pegar essa pista aqui porque essa pista ela tem bastante curvas né e dá para a gente ter uma ideia de qual é o desempenho desse carro aqui comparado com outros modelos que eu já corri nessa pista então vamos lá pegar olha só se eu já entrar aqui nessa pista daqui eu já tenho modo rivais aqui disponível a classe do nosso carro que é a classe ao seleciona que aperta o botão Y e eu posso ver se eu tenho alguma volta limpa aqui registrada né eu tenho aqui com Megane RS 2018 e é um carro excelente de manobra também então vamos ver a comparação com esses dois carros eu já vou adiantar aqui para você a configuração de tonagem eu tô vendo que o pessoal não tá utilizando a pressão de pneu muito baixa né a escala de marcha eu deixei nessa nessa configuração aqui tá 297 ali mas ele pode passar dos 297 tá bom alinhamento não dá para gente mexer né barra estabilizadora deu para gente fazer essa configuração não deixei tão flexível na dianteira né traseira mais rígida esse carro tem muita aderência como você tá vendo ali ele tá um pouco acima a 197 km por hora dos padrões de um carro classe A como a gente não colocou suspensão né molas e amortecedores não dá para gente mexer né aqui na parte de aerodinâmica eu não coloquei para choque de corrida então ele tem um pouco de aerodinâmica na dianteira como ele tem muita aderência eu tirei toda a pressão aerodinâmica da traseira para ele ter mais velocidade final freio original não dá para mexer diferencial deixei essa configuração aqui bem padrão eu tô vendo que desaceleração dos carros classe A não é que a gente deixar no zero não porque eles perdem muito controle na redução principalmente redução muito forte para quem joga com cubo manual lembrando que tem dicas de assistências na descrição do vídeo dá uma olhada depois beleza vamos lá vamos ver se ele consegue bater o tempo do nosso Renault Megane e já deixou Megane comendo poeira né a forma o Megane é bom de de briga também né e se mais a arrancada desse carrinho aqui ó depois eu quero trazer uma lista de carrinhos aleatórios que eu fiz eu estou fazendo aí e eu tô vendo com a galera se na quarta-feira a gente faz todas as quartas-feiras é por exemplo alguns pessoal que é sub do canal eles fazem é sabe assim lá da Twitch tá eles fazem algumas corridas não é 20 lá e a gente vai correr para ver umas corridas legais e diferenciadas que o pessoal faz né eu gosto muito de corridas que não dá para você cortar muito caminho que nem essas aqui que tem cheque em toda parte tem cheque ponte né eu vi que dá para colocar umas barreiras no Event Lab então isso vai ajudar demais esse carro aqui mano para quem é tá iniciando no jogo Nossa um carro muito muito bom de manobra eu tava observando né algum pessoal que que quer criar conteúdo na Twitch de força né eu vi que é um jogo muito complexo para quem pega de cara né é tipo eu quando vou pegar um jogo de FPS eu passo mal não entendo nada e eu vejo que a galera passa mal e todo mundo acha que jogo de corrida tem que fazer curva driftando né cara todo mundo eu acho que é por causa do Need for Speed né o Need for Speed querendo ou não foi um jogo aí que ficou muito tempo é na na boca do povo né todo mundo aí principalmente na época que o Playstation tava em alta com jogos de corrida e o Forza Horizon querendo ou não desde 2012 o Forza Horizon tomou esse mercado aí né então pessoal tem essa cultura de de pegar os jogos e tipo assim não fazer nada nenhuma configuração achar que é é só pegar e acelerar e o carro vai fazer tudo sozinho e geralmente né aqui no Forza não é assim que funciona né então o pessoal acaba aqui deixando meio que de lado o jogo mas o canal nosso aqui tá aí para para ajudar a galera né orientar como que joga esse jogo aqui que é um jogo muito bom porque ele tem essas características né não é um jogo easy não é um jogo fácil um jogo que tá sofrendo muitas críticas né mas eu acredito que essas críticas construtivas os desenvolvedores estão observando e com certeza eles vão dar um jeito de melhorar o jogo né porque por enquanto a gente não tem um jogo de corrida que consegue bater esse jogo tipo aqui em nível de conteúdo que dá para você fazer nessa eu quero ver outro jogo que vai ter um modo rivais tipo esse aqui que dá para a gente fazer esse tipo de conteúdo e para mim a única coisa que falta aqui é só o modo online deixa aí nos comentários que você acha que falta no Horizon 5 como você viu o nosso Renault Megane tomou um segundo de diferença mas dá para melhorar muito eu tô criando conteúdo aqui então não dá para mim ficar ali focadão no tempo de volta mas você viu que é um carro muito bom de manobra já que a gente colocou nosso carro numa corrida cheia de curvas vamos para essa pista aqui que ela tem bastante reta né curvas de alta para gente ver se tem algum rival aqui para bater o nosso Golfão vou entrar aqui em modo rivais deixa eu ver a classe A deixa eu ver se eu tenho algum carro aqui espera olha BMW M3 91 carro bom hein vamos lá eu vou aproveitar aqui já vou compartilhar a tunagem né antes que eu me esqueça vou colocar aqui vou deixar gripe né quer dizer que a aderência e o carro coloquei ele online para dizer que pode levar o carro para o modo online vamos confirmar aqui já me pede para compartilhar se eu voltar só fica salva tá agora se eu compartilhar aqui o pessoal pode baixar vamos lá eu não sei se você percebeu mas os desenvolvedores colocou o ano desse carro aqui 2021 esse carro aqui tem uma arrancada muito boa velho o outro Golf também o mais antiguinho também tem uma arrancada boa mas a BM ó é melhor de reta hein pai essa corridinha aqui eu tô vendo que não vai ser easy não vou ter que me concentrar aqui para conseguir bater o tempo dessa BM aí e a manobra dela curva de alta e olha que tá tá com zero aero mas a bichinha é boa de reta ó e nas curvas cara esse jogo aqui eu gosto dele que as pistas aqui ela cheia de tem muita curva né é um jogo que que beneficia todos os jogadores quase que eu bato tanto de manobra quanto de velocidade é vem a BM de novo tá vem a BM de novo essa sequência de curva que eu acho massa para caramba porque a gente tira cada um lado fino velho e a manobra desse carro aqui se o cara for aproveitar essa questão aí eu bati na árvore ali já já segurou um pouco carro se o cara for aproveitar a quantidade de manobra que esse carro tem esse cara se dá bem no online tá vendo que a BM vai querer passar só que eu sei que o carro tem muita manobra aí eu solto o freio e deixo o bichão entrar na curva a hora aí vem ela de novo ó vem ela de novo mas nas curvas a BM tem que segurar pai e essa BM ela é daorinha tá bonita que que você achou da cor desse carro que que você acha desse tipo de conteúdo fazendo dessa forma aqui eu acho melhor a gente ver o real desempenho do carro comparando com outros carros que a gente botou para andar no modo rivais e e testando né a o desempenho máximo do carro aqui nessa sequência de curva BMW passou mal aí por exemplo a gente pega nossa perdi tempo aqui quase que eu bato a gente pega outro carro e tenta bater o tempo desse Golfão aqui ver se a gente consegue bater o tempo dele e inclusive eu fiz um lancer mano que me surpreendeu não vi ninguém correndo com esse carro online é o 2000 e se eu não me engano 2016 2006 eu acho cara o bichão tá com 700 de potência um peso baixo tem uma aderência boa na classe A muito muito bom carro para corrida de velocidade na reta BM encosta né mas quando chega nessas curvas aqui ó pode acelerar que a que o Golfão vai embora aí se você quiser bater esse tempo quiser fazer alguma alteração no Golfão aí fica a seu critério se você quiser pegar a mesma tonagem tentar bater esse tempo manda ver essa pista aqui tem uma reta bem longa eu não sei se ele vai passar mal aqui vamos tirar a dúvida então vamos lá lembrando que todos os dias a partir das oito e meia oito e quarenta eu faço lives todos os dias na Twitch tá a gente faz lives de react nos domingos a gente quer fazer uma livezinha na quarta-feira testando as corridas dos subs a gente faz live de configuração de tonagem troca ideia com a galera se você quiser aparecer lá beleza eu joguei a sexta marcha aqui para mim ver o que que acontece aqui é ele não para de acelerar não deu 279 nessa reta aqui é um carro que nossa para que que eu fui reduzir ali velho é um carro que na classe A corrida de esse circuito ele vai se dar bem eu acho que esse carro aqui tá ali próximo da BMW M395 o carro tá bem próximo do Honda S2000 é um carro bom né finalmente um carrinho classe A bom aí uma estética bonita não tem um aerofólio cagado né a gente colocou um aerofólio aqui que é muito necessário muito bom porque baixa o nível do carro e dá para a gente colocar outras peças né então bacana isso bacana o Gran Turismo deu aula em questão de de opções de aerofólio né a gente fez aquele react lá eu vamos ter que esperar o próximo fosa motor esporte né porque o assim como o Gran Turismo tá usando a base do o Gran Turismo esporte pelo que eu vi eles não estão trazendo uma física 100% nova o Forza Horizon ainda está utilizando o Horizon 5 ainda utiliza a mesma base do Forza motor esporte 7 e só vai ter um Forza Horizon totalmente 100% novo em questão de física só depois do lançamento do novo Forza motor esporte que eu acredito que só vai lançar no que vem e lembrando aí também se você quiser comprar algum jogo assinatura Game Pass Live Gold aí é mais barato do que na loja da Microsoft o link da Global Cards e sai na descrição você dá uma força para mim aí ainda você pega um jogo mais barato se você quiser também pode levar preços de outros jogos e negociar com o pessoal lá que é a galera é de boa atende até no domingo a gente tirou 600 milésimos aqui né a gente não teve uma reta muito boa né mas deu para a gente ganhar do Caimã e aí o que que você achou desse formato de vídeo que que você achou do Golfão Será que o pessoal do Forza vai arrumar a data dele o ano dele tá errado tá 2021 se você gostou do vídeo deixa o like manda o salve aí nos comentários se você não é mais inscrito já se inscreva e aproveita e dá uma olhada na lista de dicas na descrição e se for comprar jogos assinatura Game Pass Live Gold compra lá na Global Cards o meu link tá na descrição e até o próximo vídeo